Música Poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha Um passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver conversar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando eu vi teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse que o amor é como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Mas você me disse que o amor é como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos De flor que faz mal para o coração Nem me endereço deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei uma flor Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei uma flor Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora Agora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora A mala já está lá fora E não chora Porque homem não chora A não chora E não chora E não chora Não chora E não chora E não chora Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E de ilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Por é linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Por é linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me gritaram com a dor O seu corpo riu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Alguém já me falou Que você pensa em mim Que até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei, gostei E amei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Que é proibida Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Vive na riqueza Vive na riqueza Sem poder viver A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Sem poder viver Não ame Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza, sem poder viver Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo, e que rapaz pobre não tem coração Dessa vez quem vai sair, sou eu Vossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência, eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós, esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois, melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais, eu sinto e fiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós, esse amor é só fachada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Vou buscar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz É o fim da linha pra nós dois, melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais, eu sinto e fiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Não entendo Por que não me fala e tiras a cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com um jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Ficou embora e nem se lembra De voltar pra mim De voltar pra mim buscar De voltar pra mim buscar Foi embora e nem se lembra De voltar pra mim buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro E lembro que era tudo o que queria Mas depois Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando nosso amor querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa E se lembra Pois não liga Pois não liga Já dormi até no chão Nosso amor Nosso amor já foi bonito Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre sonhos que tivemos Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Pensando em você Querendo te ver Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em você O que eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Te amar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desdamenta essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desdamenta essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saideira da solidão Oh coração Reino Olha Eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção pra você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui Nesta distância Que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena Estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Pode se acabar Não faça Não faça Eu peço Não me esqueça Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você E você para E pensa E quer me esquecer Olha Eu peço Não me esqueça Não me esqueça